O que é o Cílios? Tá? E a gente vai fazer o seguinte. Pra isso é pra quem não tá, assim, muito acostumada a usar cílios, acha que é um pouquinho demais. Faço um desenho animado ali atrás, vocês viram, gente? E esses cílios, voltando aqui, esses cílios, ele vem com um biquinho. Aqui, ó. Então você corta esse biquinho. O biquinho, assim, que vem na lateral, que ele vem como se fosse, assim, uma linhazinha a mais, tá? Aí você corta. E depois, se você não quiser usar esses cílios todos, você vai dividir ao meio. Tá vendo que tá parecendo uma aranhazinha? Divide ele ao meiozinho e vem aqui com uma tesourinha. E dá um pique. Ele vai ficar assim. Vocês estão vendo que um lado fica maior e o lado do canto fica menor? Só que você vai trocar. Você vai colar dessa forma. Então a parte menor vai ficar no meio dos seus olhos. E a parte mais comprida, mais longa, você coloca na parte externa. Então você vai fazer, assim, um gatinho. Você vai fazer, assim, deixa eu botar com o segurão com a pinça, né? Que vocês vão ver melhor. Você vai fazer um gatinho e vai fazer, colocar só no meio dos olhos. Aí você coloca, assim, pronto. Vai ficar com os seus olhos lindos e maravilhosos. Você vai sair por aí piscando, tá? Aí você usa um pra cada lado. E você só usa no cantinho, tá? Vai arrasar e você não vai se sentir, assim, tão perua, né? Gostou da dica? Então anota aí, gente. Deixa de preguicinha. Um beijo, qualquer dúvida, me liga, tá? Tchau!